Olha aí gente, esse aqui é o Blitzwolf AT62, comprei no AliExpress, já está com mais ou menos 2 meses, 3 meses. Para saber a eficiência da medição, tanto da frequência cardíaca, quanto da pressão arterial, ou da taxa de oxigenação do sangue, eu resolvi fazer um teste aqui com esse relógio, sem estar no pulso, veja um absurdo gente, olha aqui. Vou medir agora a frequência cardíaca em cima de um papelão. Está vendo aí, 107 batimentos por minuto, o papelão tem vida. Agora vocês vão ver aqui a taxa de oxigenação do sangue. Vamos ver aqui, oxigenação não, pressão arterial. Olha, 13 por 7, ou seja, o papelão tem vida, tem pressão arterial também. Ai meu Deus, olha aqui, agora vou botar aqui a taxa de oxigenação do sangue, a saturação de oxigenação do sangue. Olha aqui, 96%. Gente, isso é a maior furada. Esse relógio é muito bonzinho para outras coisas, mas para se basear na área de saúde, a sua saúde nele não compensa. Cuidado.